3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1, tudo isso ao quadrado, dividido por 5 ao quadrado. Então, como que eu resolvo isso aqui? Qual é a lógica? Qual é o caminho que passa na minha cabeça para resolver isso aqui? Eu sempre penso nas propriedades de potenciação. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que tem um 5 elevado a 1 aqui. E embaixo tem um 5 elevado ao quadrado. E já penso, opa, eu posso operar um com o outro. Posso operar um com o outro em algum momento. Então, eu vou trabalhar para operar um com o outro. Então, vou pegar esse expoente de fora da potência aqui e vou multiplicar pelos expoentes de dentro, que é essa propriedade aqui. Vai ficar 3 elevado, 2 vezes 2, 4, vezes. 5 elevado a 1, tudo elevado a 2. 2 vezes 1, 2, 5 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado, sobre 5 ao quadrado. Eu posso fazer isso aqui, ó. Transformar 3 à 4 vezes 5 ao quadrado, sobre 5 ao quadrado, em 3 à 4 vezes 5 ao quadrado, sobre 5 ao quadrado. Eu posso? Posso fazer isso ou não posso? Posso. Por quê? Porque se eu colocar 1 debaixo de 3 elevado a 4, 1 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. 3 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado, 3 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado. Eu posso. E por que eu posso fazer isso? 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, divisão de potência de mesma base, mantém a base subtraída dos expoentes. 2 menos 2, 0. Então, vai ficar 3 elevado a 4 sobre 1. Sou obrigado a deixar esse 1 aqui? Não. De opcional. Vezes 5 elevado a 0. Só que qualquer coisa elevada a 0 é 1. 3 elevado a 4 vezes 1 dá 3 elevado a 4. Uma salva de palmas para você. Professor, eu já poderia cortar o 5 ao quadrado por 5 ao quadrado? Poderia. Por que você não fez assim, professor? Porque eu estou mostrando o porquê que você pode. Eu posso cortar esse 5 ao quadrado por esse 5 ao quadrado só por que está multiplicando tudo o meu 3 quartos. 3 elevado a 4. Só por isso. E por quê? Porque eu posso separar. Quando eu separo, um dividido pelo outro. E qualquer coisa dividido por ela mesma, isso a gente falou hoje, 7 dividido por 7 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Qualquer coisa dividido por ela mesma. 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Dá quanto? 1. Mas eu fiz com potenciação. Dá 5 elevado a 0 e 5 elevado a 0 é 1. Matemática não mente. Beleza? Ok? Bora para o próximo. Bora para o próximo. Vamos fazer mais um. 3 elevado. 3 elevado a 1 é 28. Aqui. 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 ou vezes 4 elevado a 1. Tudo elevado a 2 sobre 4 ao quadrado. Então 3 elevado a 1 vezes 4 elevado a 1. Tudo isso. Eleva ao quadrado e dividido por 4 ao quadrado. Então, como eu tenho a multiplicação elevada, multiplicação de potências elevada ao expoente, eu vou fazer o seguinte. Pego o expoente de fora e multiplico pelo expoente de dentro. Vai ficar 2 vezes 1. 2. Então 3 elevado a 2. 2 vezes 1. 2. Vai ficar 4 elevado a 2. sobre 4 ao quadrado. 3 elevado a 2. Professor, posso cortar o 4 ao quadrado de cima com o 4 ao quadrado de baixo? Pode. Por que que eu posso, professor? Eu posso só porque tem essa multiplicação aqui pelo 3 ao quadrado. Por causa disso. Eu vou conseguir separar igual a separei no exercício de cima e 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado vai dar 1. 1 vezes 3 ao quadrado é 3 ao quadrado. Uma salva de palmas pra você. Vamos evoluir? Não subimos degraus? Vamos para uns mais duas horas de japonês. Você precisa me segurar. Pelo amor de Deus. Duas horas de live. Já vamos encerrar. Daqui a pouquinho mais alguns exercícios e a gente já finaliza. Vou pôr o exercício aqui na luz e a gente faz. Bora pro próximo. Vou apagar aqui. Exercício. 7 elevado ao quadrado vezes 25 elevado ao quadrado tudo isso elevado à terceira sobre 5 elevado à quarta vezes 7 elevado à terceira vezes 5 elevado a 1 tudo isso elevado ao quadrado. Você acredita que com aquelas propriedades que a gente viu de potenciação a gente é capaz de resolver esse exercício que parece um monstro? Você acredita não? Olha só. Eu tenho multiplicação de potências elevado a outro expoente. Vou usar essa ferramenta que eu tenho aqui. A primeira propriedade que eu tenho da potenciação. Vou multiplicar o expoente de fora pelo expoente de dentro. 7 ao quadrado e o expoente de fora que é 3. 3 vezes 2 6 7 elevado à sexta vezes 3 vezes 2 6 25 elevado à sexta sobre 5 elevado à quarta vezes parênteses. Aqui eu tenho outra multiplicação de potência elevada a outra potência. Multiplico o expoente de fora pelo de dentro. Vai ficar 7 elevado à sexta vezes 5 elevado ao quadrado. Multipliquei o expoente de fora pelo de dentro. 2 vezes 1 2 2 vezes 3 6 Você concorda que não é nada de outro mundo? É só eu seguir o que a gente descobriu. É só eu seguir essas propriedades. Não vou inventar nada novo. Não inventa. A gente só usa o que a gente descobriu. Mais nada. Não inventa nada novo. Nenhuma propriedade nova. Tá. E agora, professor? Vamos fazer a distributiva do 5 à quarta. Parou! Mapa. Você quer fazer distributiva onde não tem distributiva. Distributiva é quando tem uma soma. 3 vezes 2 mais 5. E aí eu faço a distributiva. Agora, se tem uma multiplicação aqui, e aqui também tá multiplicando, 3 vezes 2 vezes 5. Esse parêntese só tá ali pra atrapalhar a tua vida. Não tem distributiva nenhuma. Nenhuma. Não existe distributiva. Não existe. Esse parêntese tá fazendo mudança nenhuma. Só tá pra encher seu saco. Observe, eu não entendi. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Vai ficar 3 vezes 10. Quanto é 3 vezes 10? 30. É ou não é? 2 vezes 5? 10. 3 vezes 10? 30. Agora, faz distributiva e vê se dá isso. 3 vezes 2? 6. 3 vezes... 3 vezes 2? 6. Vezes. 3 vezes 5? 15. 15 vezes 6 dá 30? Nunca. sabe por que que você confunde isso? Porque você esquece que na multiplicação ele é um operador que quando ele opera dois números a conta acaba. E a conta acaba. Some o operador de multiplicação. Né? Aqui, ó. 3 vezes esse treco acabou. Então, quanto que é esse treco? 10. 3 vezes 10 acabou. 30. Não tem distributiva. Não tem. Aqui, ó. Pode tirar esse parênteses que ele não serve de nada. Eu posso tirar esse parênteses aqui, ó. Ele não serve de nada. Nada. Tá ali só pra te pegar. E aí sobrou 7 elevado a sexta vezes 25 elevado a sexta dividido por 5 elevado a quarta vezes 7 elevado a sexta vezes 5 ao quadrado. Então, bora lá. 7 elevado a sexta eu posso cortar com esse 7 elevado a sexta de baixo? Posso. Por quê? Porque tá todo mundo multiplicando. se tivesse uma soma aí já não podia. Posso. Vou até mostrar o porquê que eu posso. 7 elevado a sexta vezes 25 elevado a sexta sobre muda pra você eu falar 3 vezes 2 vezes 1 ou eu falar 1 vezes 3 vezes 2? 6 quanto que é 1 vezes 3 vezes 2 6 sabe o que que é isso aqui? É o que a professora Helena te falava a ordem dos fatores não altera o produto eu já vejo ele já vejo a ordem dos fatores não altera o produto o que significa isso? A ordem na multiplicação não faz diferença eu vejo lá a ordem da multiplicação não faz diferença certo? Então a ordem na multiplicação não faz diferença eu posso mudar a hora que eu quiser tá? O que o pessoal tá falando? 5 elevado a 6 7 elevado a 6 5 à quarta 7 a 6 5 ao quadrado não tem 5 elevado a 6 coisa nenhuma pode parar não tem nada errado tô olhando aqui vocês podem parar podem parar de inventar moda tá aqui exercício 37 vocês estão inventando moda ó ó ó ó vocês podem parar que 5 elevado a 4 tá fora desse ao quadrado vocês fiquem inventando moda aí querendo pôr o Japito contra mim vocês estão querendo plantar discórdia entre o Japito certo? tem nada errado não o 5 elevado a 4 tá fora desse pariu tá? tem nada a ver agora vamos lá como não importa a ordem eu vou colocar esse 7 a 6 aqui na frente 5 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado multiplicação de potência de mesma base mantém a base e somos expoentes 4 mais 2 6 ok? agora olha só eu posso separar isso? posso acho que eu posso não muda nada continua sendo 7 elevado a 6 vezes 25 a 6 e 7 elevado a 6 vezes 5 a 6 por isso eu posso cortar 7 a 6 por 7 a 6 7 a 6 dividido por 7 a 6 dá 1 e aí vai sobrar 25 elevado a 6 sobre 5 a 6 agora divisão de potência de mesmo expoente mantém o expoente e divido as bases olha lá quanto que é 25 dividido por 5? 5 então o resultado é 5 elevado a 6 uma salva de palmas para você pode ser que você trabalhou com outras propriedades de potenciação e chegou não em 5 a 6 você chegou em 25 elevado a terceira que é a mesma coisa tá bom? ou professor mas por que que é a mesma coisa? porque 5 a 6 é a mesma coisa que 5 ao quadrado elevado a terceira né? 2 vezes 3 6 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25 25 elevado a terceira então dessa resposta aqui eu consigo chegar nessa aqui